Autoridades presentes, senhoras e senhores, boa noite. Sob a proteção de Deus, declaro aberta esta sessão solene de entrega da medalha Tiradentes ao doutor Erwin Kotrick, médico pediatra, psiquiatra. Solicito ao cerimonial que conduza o homenageado até a mesa de honra. Convido para compor a mesa de honra o senhor Mauro Júnior, representante do programa Vem com a Gente da TV Bandeirante. Convido também o senhor André Luiz de Mello, fundador do Nós Projeto Social. Convidamos também o senhor Eduardo Lima, subprocurador-geral do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, representando o doutor Luciano Matos, procurador-geral do Ministério Público. Peço agora a todos que se coloquem em posição de respeito para ouvirmos o hino nacional. O que é o senhor? Convido e piranca as margens plácidas, envolvendo o herói do prato returbante, e o sol da liberdade e raios fúgidos, brilhou no céu da pátria nesse instante. Seu penhor, nessa igualdade, conseguimos conquistar com o braço forte, em teu senho, ó liberdade, desafio nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, em teu sonho e sol, Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sem teu formoso céu, ressonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és belo, és forte, bávio e do colosso, e o teu futuro espera essa grandeza. Terra adorada, entre outras mil, és do Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol, és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Terra adorada, entre outras mil, és do Brasil. Música Deitado eternamente, mês desplêndido Ao som do mar e à luz do céu profundo Fulguras, ó Brasil, farão da América Iluminado a sol do novo mundo Do que a terra, mais que a vida Teus insonhos, limos, trancos, tem mais cores Nossos bosques, tem mais vida Nossa vida no teu seio, mais amores Ó pátria, amada, toda graça, salve e sol Brasil, que amor eterno seja símbolo Olá, parou, que os dentas estrelado Vem, diga o verde e louro desta flâmula Paz no futuro e glória no passado Mas, servis da justiça, clava forte Verás que um filho teu não foge à luta Nem tem ninguém que adora a própria morte Terá adorada Entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada Dos filhos desses solas, mãe gentil Pátria amada, Brasil Quero aqui agradecer primeiro, antes de tudo A presença especial aqui da dona Rogéria Bolsonaro Pessoa a qual a gente considera como madrinha do nosso mandato E, primeiramente, agradecer também, posteriormente a isso A Deus por estarmos aqui no nosso mandato Mas também não podemos, a nossa gratidão, ela não prescreve Se hoje estamos aqui na Assembleia Legislativa Estamos aqui graças também à ajuda da família Bolsonaro A qual eu peço a vocês uma salva de palmas Agradecer aqui a presença do doutor Rafael Antônio Nogueira Procurador do Estado Dmitry Vanderlei, juiz federal Doutor Ricardo Pisa, médico otorrino Suzana Ih, rapaz Michel Michel Stetter Tia do homenageado Qual eu conheço há muitos anos Senhor Pedro Cambeiro, padrasto do homenageado Senhor Paulo César Azevedo Cezinha Tio do homenageado Senhora Maria Margarida Avó do homenageado Que hoje aqui Que hoje aqui completa 100 anos de vida Meus parabéns Muita saúde para a senhora Muita paz Que Papai do Céu abençoe A senhora por muitos e muitos anos Senhor Luiz Cotrich Que é o pai do nosso homenageado Senhor Henrique Cotrich Filho do homenageado Senhora Lívia Cotrich Que é a esposa do nosso querido homenageado E a senhorita Isabela Cotrich Que é irmã do nosso homenageado É com imenso orgulho Que através do mandato parlamentar Que me foi concedido pela população fluminense Tenho o privilégio de conceder A medalha Tiradentes A maior honraria do estado do Rio de Janeiro Ao caro doutor Erwin Cotrich Certamente neste local Há pessoas que conhecem melhor do que eu O excelente trabalho desempenhado Por este grande médico psiquiatra Assim como sua conhecida generosidade Mas gostaria de destacar Nesta breve introdução Seu importante papel de cidadão em nosso estado Doutor Cotrich Através da política Tenho buscado contribuir Com o nosso sofrido povo do Rio de Janeiro E por vezes Apesar das portas que se abrem Na qualidade de deputado estadual Não são poucos os obstáculos E interesses exclusos Que esbarro E tenho que enfrentar diariamente Para atingir o objetivo final Pelo qual fui eleito Qual seja Melhorar a vida da população fluminense Em suas diversas necessidades Quando me deparo com alguém Assim como o senhor Que rompe as barreiras Para servir à sociedade Se preocupar com o próximo Sem esse suporte direto do estado Em um modelo assistencialista De centralização de poder estatal Em troca de votos Que infelizmente estamos inseridos Fico realmente impressionado E mais que isso Me sinto muito agradecido O senhor poderia Sem demérito algum As pessoas que se dedicam Exclusivamente A nobre missão De cuidar de sua família E trabalho Se preocupar unicamente Com sua brilhante carreira Com seus louváveis projetos pessoais Que já estaria sendo Um cidadão exemplar No contexto de uma sociedade sadia Pautada nos valores do trabalho Delivre, iniciativa e cumprimento Dos deveres com o estado Contudo O senhor foi muito mais longe que isso Vendo o seu trabalho Tenho a grata alegria De me deparar com um enorme coração Aberto para ir ao encontro De todas as pessoas Utilizando o dom que Deus lhe deu Para levar a fundamental saúde mental Em suas diversas vertentes E dramas As mais variadas Camadas sociais De fato Esse problema Não escolhe classe social Se assim fosse Não teríamos pessoas Bem sucedidas profissionalmente Responsáveis pelo bem comum De tantas famílias Padecendo Do mal Da depressão Ansiedade E outros transtornos mentais Quantas vidas O senhor recupera e qualifica Doutor Kotrick Seja nas vielas Da cidade de Deus Atuando Em louváveis projetos sociais Ou compartilhando Seu enorme conhecimento E carisma Nos veículos de imprensa Sempre contando Com o apoio E amizade De personalidades públicas Certamente Tocadas E cativadas Pelo seu carinho E profissionalismo O senhor Inspira a todos A solidariedade Que ergue E mantém de pé Uma sociedade Fazendo com que Outros Doutor Kotrick Surjam O senhor Renova A esperança E a luz Em um mundo Cada vez mais Apegado ao egoísmo E disputas Insanas de poder Que essa noite Possa Que essa noite Possa ser Uma pequena gota De retribuição E alento Na sua árdua E bela luta Em favor do povo Carente do estado Seja carente De recursos materiais Como carente De vida plena Que somente Se alcança Com uma saúde mental Em dia E mais ainda Com exemplos Como o do senhor No meio de nós Muito obrigado E pode contar Sempre Com o nosso Mandato Antes de Passar a palavra Para os nossos Convidados Aqui da mesa Eu gostaria Depois de fazer Esse discurso Aqui que foi escrito Por nós No gabinete Junto com a ajuda Da nossa assessoria Poder falar Brevemente Aqui com relação A como Nos conhecemos A como Tivemos a oportunidade De famílias Há anos Atrás Se juntarem Hoje a gente Está tendo a oportunidade De conviver junto Com essa família Maravilhosa Família Cotric Família Azevedo De Volta Redonda Lembrando que Na década de 80 Uma pessoa muito importante Na minha vida Chamada Jorge Moraes Teve a oportunidade De estar trabalhando Na cidade de Volta Redonda Onde conheceu Essas duas famílias Maravilhosas E se tornaram amigos Jorge Moraes Para quem não sabe É uma referência De pai que eu tenho Na minha vida E de alicerce Da minha vida Podendo assim Sem dúvida nenhuma Com a força De todo De todo o bem Fazer a união Onde famílias Do bem Possam ter a oportunidade De conhecer mais Famílias do bem Resultando assim No passar dos anos Em sucessos Garantidos Através da formação Do alicerce Dessas famílias Nas próximas pessoas Que vieram Na ocasião Talvez o doutor Já fosse nascido Porém Nós não saberíamos O que seria Da vida dele Depois de 30 anos 40 anos O que seria Na década de 80 O que falava O que nós poderíamos falar De que o Anderson Se tornaria No futuro Mas é óbvio Que se hoje O doutor Está aqui Nessa posição E demais pessoas Importantes Estão aqui Sentadas nessa mesa Para poder aqui Homenagear A pessoa que está Aqui ao nosso lado Que é meritório isso É Não tenho dúvida alguma Que todos que estão aqui Têm uma gratidão Muito grande Por conta do alicerce Que nós tivemos de vida Que foi graças a ele Sem dúvida nenhuma Que nós estamos aqui E hoje poder celebrar Aqui junto Ao nosso O nosso homenageado O aniversário De 100 anos Dessa pessoa Dessa avó Maravilhosa Dona Margarida Sem dúvida nenhuma Se tem uma pessoa Que merece Ser homenageada Na data de hoje A qual eu peço Uma salva de palmas Muito forte Para essa senhora Se formos falar De alicerce familiar Da família Cotric É bem Forte Graças a Deus Que continue assim Muito obrigado Pela presença De todos Agora eu gostaria De passar A palavra Ao senhor Mauro Júnior Como eu disse antes Representando o programa Vem com a gente Da TV Bandeirantes Com a palavra O senhor tem Cinco minutos Fique à vontade Muito obrigado Boa noite a todos É um grande prazer Emocionante Grande ser humano Que tive oportunidade De conhecer em 2022 É isso? Nós fomos para lá Em 2022 Onde nós o convidamos Para fazer A primeira vez Em TV aberta O tema Saúde mental Que é Importantíssimo E Sucesso Toda quinta-feira Temas Sobre o assunto E Esclarecimento Do doutor Erwin Só trouxe O bem-estar Para as famílias Cariocas Pena que esse programa Não é nacional Seria um grande sucesso É Venho aqui Parabenizá-lo E dizer que Dependendo de Da TV brasileira Onde eu estiver Estará sempre aberto Para que você vá Falar sobre Saúde mental Da importância Sobre isso Meus cinco minutos São esses São simples Mas Gigantes Muito obrigado Agora com a palavra O doutor André Luiz de Mello Boa noite a todos Na verdade Falar do Erwin É falar de um Médico incontestável Conheci o Erwin Através de uma depressão Que eu tive em 2018 Ele virou meu médico E não só mais do que isso Hoje ele é um amigo Não amigo do André Na verdade Ele é amigo hoje De mais ou menos 60 mil famílias Da cidade de Deus No qual hoje Ele atende Não só atende Ele faz um plantão De saúde Lá na ONG Que é hoje Localizado ali no Karate Na Rocinha 12 Uma região Conflagrada Todo mundo conhece Mas nem por isso Ele deixou de entrar lá E dar assistência A essas pessoas Ele não só hoje Dá assistência Ele despacha receita E muito mais do que isso O Erwin hoje Está ligado à educação O Erwin hoje Tem um projeto Também chamado Futuro pela Educação Representado aqui Pelas queridas Mariana Que cursa enfermagem Brenda que cursa psicologia E Micaele que cursa direito Através dele Que se juntou Com um grupo de empresários Para financiar A faculdade dessas pessoas Hoje a gente tem Mais ou menos Em torno de oito alunos São alunos que migraram Do nosso pré-vestibular social Que acompanharam o tempo Que já estavam Há mais tempo Não conseguindo passar Numa universidade pública E ele concedeu isso Para essas meninas A gente acompanha A gente hoje Pede boletim E elas estão aqui Hoje representando isso Então Hoje o Erwin é um cara Querido pela comunidade Eu tenho o símbolo De uma senhora Hoje chamada Dona Guaraciara Que é quem o Erwin Atende pessoalmente Então ela bate lá No portão da ONG Hoje Para falar com o Dr. Erwin E mandar um beijo Para o Dr. Erwin E quando é que ele vem aqui Que eu quero só vir aqui E dar um abraço ao Dr. Erwin Então assim É um sentimento hoje Que é um sentimento gigante De reciprocidade De tudo de bonito Que uma pessoa possa fazer Pelo próximo Ele nunca hesitou Em entrar lá Embora a gente saiba Que é uma realidade De uma comunidade Do que ele vai ver ali dentro E nem por isso Ele nunca deixou De estar presente Nesses plantões de saúde Então assim Meu agradecimento É em nome de 60 mil famílias Que hoje estão na Cidade de Deus Por tudo que ele faz Tanto na parte de educação hoje Como na parte da saúde também Então fica aqui Meu agradecimento Eu fico um pouco emocionado Porque a gente sabe O quanto é difícil Lutar por aquelas pessoas De conseguir ajuda E hoje a gente tem um parceiro Que virou realmente De fato um amigo Um amigo de todos nós É isso Obrigado Passando agora a palavra Ao doutor Eduardo Lima Neto Boa noite a todos Cumprimento A todos da mesa Na pessoa do deputado Anderson Moraes A quem parabenizo Pela excelente iniciativa De conceder essa medalha Tiradentes Que é a maior honraria Do parlamento Desse estado E uma das maiores Desse estado inteiro Ao médico Erwin Cotriga Aqui presente Parabéns deputado Pela excelente iniciativa Parabenizo Também a mesa Aqui Mauro E os demais presentes E no que tange As mulheres todas Eu queria parabenizá-las Na pessoa Da senhora Maria Margarida Que hoje completa aqui 100 anos Que é um grande presente Um grande privilégio Para essa família De Volta Redonda Para essa família Tão bonita Veja que é Lívia O filho Também E enfim Os irmãos É uma honra Para toda a Volta Redonda Gloriosa a Volta Redonda E também Para esse estado Do Rio de Janeiro Cumprimento as minhas autoridades Presentes E já reivindicando Um pouco do tempo Que sobrou Dos demais expositores Isso não para mim Mas que eu possa Tentar aqui rapidamente Dizer O que vai no coração A respeito do professor Erwin Cotrig O professor Erwin Formado aqui Pela Universidade Federal Do estado do Rio de Janeiro Eu o conheci Porque ele gradua Médicos Psiquiatras Nesse estado Em curso de pós-graduação Daí que eu o conheci Foi através de médicos Alunos dele Ele é professor Também Na Universidade Santiago de Compostela Na Espanha É coordenador E professor Do curso de extensão Da Unigran Rio Tem vários artigos Científicos publicados Pós-graduado Em TCC Terapia Cognitivo Comportamental Ele é idealizador E diretor Do curso Psiquiatria Em curso E responsável Pelo projeto De saúde mental Também Na Camperge Que é a caixa de assistência Do Ministério Público Do estado do Rio de Janeiro É um plano de saúde E do Ministério Público Do estado do Rio de Janeiro Através do núcleo De saúde Ocupacional Eu vou falar um pouco Sobre isso Que é a experiência Que eu vivi de perto Que eu acompanhei de perto E gostaria muito De compartilhar Com os senhores Já destacaram aqui O trabalho Que o professor Erwin Realiza na Rádio Melodia Na TV Bandeirantes E também no Jornal O Dia É um trabalho Que tem como característica Principal Esse jeito Esse dom Que o professor Erwin Possui De falar Com uma extrema Simplicidade De temas Muito difíceis E temas Sobre os quais A medicina Mesmo avançou pouco A gente sabe Que a psicologia Que veio durante Um bom tempo Caudatária Da medicina Conquistou sua independência E hoje Acaba sendo Um instrumento Importante Coadjuvante No enfrentamento Desse sofrimento humano Que é o sofrimento Do transtorno mental E é sobre isso Que é um tema Ainda novo Para a sociedade É um tema Que aflige A milhões De pessoas Não só aqui no Brasil Mas no planeta inteiro Principalmente Nesses momentos Recentes Pós-pandêmicos Com crises econômicas Crises sociais Crises políticas Que assolam O mundo inteiro Isso fez Muito aumentar E trazer à tona Um sofrimento Uma dor Que dificilmente É compreendida E daí A importância Do professor Erwin Que consegue Com uma simplicidade Inigualável Isso é um dom Que ele possui Ele consegue Traduzir Para nós E para a população Inteira Numa linguagem Compreensível A questão Do transtorno mental Então Isso é um mérito Uma virtude Que ele tem É um dom Que ele possui E parabenizo Viu Deputado Anderson Pelo reconhecimento Do senhor Como representante Do povo Desse estado Integrante Desse parlamento De reconhecer Esse valor E conferir Esta comenda A quem De fato Quem muito A merece Mas continuando Nessa questão Eu vou até dizer Aqui Nós lá no Ministério Público No Ministério Público É uma instituição Que conta com Aproximadamente 7 mil pessoas No estado inteiro Entre promotores Procuradores Servidores do quadro Comissionados E terceirizados E nós lá Eu sou subprocurador Geral de administração E a mim também É cometida A responsabilidade Da saúde Dessas pessoas Que o empregador Tem responsabilidade Sobre a saúde De sua equipe E nós lá Enfrentamos recentemente A questão do suicídio Um tema delicadíssimo É um tema Eu não vou revelar Aqui estatística Porque até a memória Me trairia Mas é um tema Que infelizmente Atinge cada vez mais Uma parcela significativa Da população Não só no Brasil Mas no mundo inteiro É um tema Acerca do qual Há um certo mistério A imprensa Toma cuidado Porque ao divulgar Coisas como essas Acaba precipitando Novas ações Da mesma natureza E lá no ministério Público Nós tínhamos E temos ainda Muito dedo E muito cuidado Para tocar nesse assunto Nós tivemos No ano passado Uma ocorrência Em alguns anos passados Outra ocorrência Em São Paulo Tivemos três Recentemente Daí porque O conselho nacional Do ministério público Elegeu A questão da saúde mental Como um tema Fundamental A ser enfrentado Por todos os Ministérios públicos Do Brasil E assim Nós tentamos fazê-lo E graças a Deus Conhecemos o professor Ervin Que deu uma Inestimável Ajuda nessa direção E eu falo um fato Quase que Para mim Curioso Porque nós tínhamos Quem no ministério público Vai poder falar Sobre suicídio Quem? Quem terá competência Para isso Pode falar Deve falar De que maneira falar Quando falar Para quem falar Até que A gente convidou O professor Ervin Não para falar sobre isso É claro Mas para falar Sobre o programa De saúde mental No MP E com a minha surpresa A gente dá a palavra a ele E a primeira coisa Que ele começa a falar Sobre o suicídio Eu falei Caramba O sujeito já chega Desculpa aqui Chutando a porta Todo mundo com cuidado Fala ou não fala Como fala Ele já começa Falando sobre isso Com uma naturalidade Com uma simplicidade danada E assim foi Mas o que eu queria mesmo dizer É que o cerne O eixo da questão O que está no centro O coração desse tema E que ele trata muito bem É aquilo que Felizmente também Nós temos enfrentado No MP Que se formos dar um título O título seria A psicoeducação A psicoeducação Porque nós sentimos A extrema falta A extrema carência De conhecimento De transtorno mental Pela população brasileira Pelas famílias brasileiras Família que é um tema De preocupação do senhor Deputado Eu sei disso O senhor cuida muito bem Com muito zelo Esse tema Mas há ainda Um desconhecimento gigantesco Não é Mauro? Por isso é que a TV Pena que não é a nível nacional Mas a TV aqui do Estado Faz esse trabalho Divulgando Esse trabalho de psicoeducação Para entendermos O que pode ser Uma depressão Uma ansiedade Quais os perigos Que o excesso De uso da tela Pode causar Quais os perigos Que uma simples insônia Pode produzir sobre nós Quanta coisa eu tenho aprendido Com o professor Erwin Ele outro dia me narrava Que nós homens Mais teimosos De procurar auxílio médico Geralmente quando procuramos Uma visita a um psiquiatra Para fazer uma queixa de insônia Esse transtorno Já está numa fase grave Forte, aguda Meu tempo está acabando Pena Mas eu vou acabar E aí ele é obrigado a medicar Ele é obrigado a medicar Quando se a insônia fosse Se procurassem ele No estágio inicial Poderia ser prescrito Um tratamento simples Como mudança de hábitos Uma atividade física E etc e tal Para concluir Falei aqui em psicoeducação E para fechar O segundo grande eixo Obrigado Obrigado deputado Obrigado Eu falo de coração Eu posso tomar uns minutinhos De vocês Mas eu estou compartilhando O que a gente tem de melhor É uma experiência concreta Do Ministério Público E qualificando esse evento Importante Essa medalha importante Essa sensibilidade Que o deputado Anderson Propôs Ao fazer esse evento Então vou falar agora Para fechar Eu falei da psicoeducação E eu vou falar do segundo eixo Que é A desmistificação Da doença mental Para que possamos entender Eu falei doença E falei errado Falei errando O transtorno mental Que o professor Erwin Também me ensinou Que a doença Ela possui uma relação De causa e efeito Ela tem uma causalidade Enquanto o transtorno mental Nós não temos Uma relação direta De causa e efeito Nós não sabemos Exatamente a etiologia A origem O porquê Isso a torna Mais delicada De ser enfrentada E o que precisamos É desmistificar Primeiro entender Uma educação Para saber Que um jovem Um parente Que está em casa Às vezes E que não consegue Levantar-se da cama Não é Só pode não ser preguiça Ou falta de coragem De enfrentar um emprego Mas pode ser Um transtorno mental Um transtorno comportamental Mesmo Necessitando De tratamento De paciência De compreensão De toda a família Para que Cada um Possa fazer a sua parte Em mitigar Essa dor Esse sofrimento Que aflige a muitos Então Professor Erwin Lá no Ministério Público Nós conseguimos Fazer um trabalho De Que tem essas duas premissas O professor Erwin Aceitou esse desafio Junto com o nosso Plano de Saúde Que é a Camperge Ele ingressa No Ministério Público Quinzenalmente Para fazer uma gravação O nosso Setor de imprensa Nossa coordenadoria De comunicação Edita as filmagens Divulga Corta em pequenos Chamam de pílulas Pequenas mensagens Que são veiculadas Nas TVs Corporativas Estão no Ministério Público Inteiro Estão também Nas nossas Mídias sociais Com isso O que pretendemos É difundir Essa psicoeducação E conseguir A desmistificação Da doença mental Trazer o tema A tona É verdade Que lá Nós já começamos Também A querer enfrentar Outro lado Disso Que é a saúde Falar também De uma vida Corporativa Com hábitos melhores De seja ouvir música Seja frequentar teatro Seja caminhadas Seja alimentação saudável Aprender a respirar E tudo isso mais Uma série de temas Que a gente começa A trazer à tona Para despertar E ter uma população Uma força de trabalho Mais ativa Menos adoecida Temos certeza Que com isso A gente contribui Para a diminuição De uma sobrecarga Sobre a saúde pública Porque evitando O surgimento de doenças A gente alivia Também o Estado A gente tem força De trabalho melhor Mas acima de tudo O que nós temos É uma sociedade Mais civilizada É uma sociedade Mais feliz É uma sociedade Onde as pessoas Sejam nas famílias Porque lá também A gente produz O encarte Cada temática Que o professor fala Nós geramos Um encarte Em formato A4 Sobre o tema Depressão Ansiedade Porque aquilo É para que a pessoa Para que o terceirizado Às vezes um assessorista Que não tem acesso Às mídias sociais Possa levar aquilo Até em casa E fazer com que Esse ensinamento Essa lição Chegue Até um familiar Até um conhecido Até uma pessoa Que ele identifica Como necessitada Dessa informação Esse é o trabalho Esse é o desafio Viu professor Erwin Que nós temos Que agradecer Ao senhor Deus lhe dotou Dessa capacidade Dessa fala fácil Dessa luta Dessa sensibilidade Que é traduzida Também no seu estilo De vida Na sua família Maravilhosa Que está aqui Conosco Tenho certeza Que o povo Lá de Volta Redonda Está muito orgulhoso Por sua medalha Hoje E nós estamos Muito felizes E o Ministério Público Agradece Ao senhor Agradece E parabeniza Pelo seu trabalho social Na educação No atendimento Gratuito Às pessoas E aquilo Que a gente tem A oportunidade De ver Quem convive Um pouco Com ele Que é um homem Que por onde passa Sai ajudando Sai dando uma palavra Boa Sai estendendo a mão Então Que Deus o conserve Assim O senhor é muito jovem E espero que o senhor Caminhe muito Muito Nessa sua jornada Que ela possa Transcender Os limites Do Rio de Janeiro Possa alcançar O Brasil inteiro O mundo inteiro Sabemos que o senhor Também É um pesquisador É um cientista Que desenvolveu Uma ferramenta De rastreio Que eu posso dizer Que já tive a oportunidade De conhecê-la Que é uma ferramenta Inédita Que as organizações Podem usar Para o rastreamento E a identificação Precoce Do transtorno comportamental Que é uma grande sacada Porque permite O tratamento Permite o enfrentamento Dessa questão Antes que ela agudize Antes que ela traga Uma dor Maior Para o seu portador Antes que às vezes Até evolua Para uma morte Então essa identificação Desses sintomas Do rastreio É fantástico E vou até Dizer aqui Que eu me surpreendi Também ao ler O questionário Que é a ferramenta Desse software De rastreio São as perguntas Que são feitas E a gente vê E se surpreende Com perguntas Do nosso cotidiano Da nossa vida natural E nós não sabíamos Puxa Isso aí Pode ser um indicativo Da necessidade De um tratamento São coisas simples Mas para as quais Precisamos ter A atenção voltada É isso que se chama Psicoeducação A educação De que necessitamos A educação Que essa sociedade Precisa Avançar Para aprender A conviver melhor Para aprender A entender A si próprio Para aprender A entender O outro Que nos cerca Para que a gente Possa ter Uma vida Mais harmônica Uma vida Mais feliz Que é isso Que buscamos E já que falamos Tanto aqui De dor Um pouco De doença E sofrimento Eu vou encerrar Lendo um filósofo Muito questionado É o Nietzsche Mas escreveu algo Que eu deixo aqui Como uma mensagem De força E de coragem Para todos aqueles Que lutam E que sofrem Porque quem está Nesse mundo Ninguém passa Por aqui ileso Sempre tem Uma dificuldade Um percalço E a gente precisa Aprender a viver Com isso E ter a capacidade De enfrentar Qualquer coisa Que chegue até nós De ruim De nós De nossos familiares De nossos amigos Saber que tudo Pode ser superado Por isso é que Nietzsche Numa Das suas brilhantes Conclusões Ele diz que O que não provoca A minha morte Faz com que eu fique Mais forte Então que fiquemos Sempre mais forte Seja Com qualquer coisa Que nos aflija Que tenhamos Essa força E a coragem De ajudar Aqueles que sofrem E se aproximam De nós Parabéns Professor Ervin Parabéns Deputado Anderson Moraes Parabéns Família Maria Margarida A esposa Lívia E todos os demais Familiares Do professor Ervin Por esse fruto Maravilhoso Produzido E siga em frente Professor O Brasil Depende Precisa muito De suas palavras Não desista E cada vez Firme mais o pé Nesse projeto Agradecer aqui A presença Do nosso amigo E vereador Do município do Rio de Janeiro O senhor Dragas Bola E agora Muito bem-vindo Meu irmão E agora Eu quero aqui Passar a palavra Ao O senhor Luiz Kotrick Que possa Falar aí Alguma Agradeço Muito A sua Generosidade Em proceder Ok Voltando então Agradeço Muito A oportunidade De estar aqui Juntamente Com o deputado Anderson Moraes E quero Parabenizar Essa Atitude De fazer Com que O doutor Ervin Conseguisse A mais alta Comenda Que o estado Possa dar A uma Pessoa Mas De tudo Que foi dito Que Em especial O senhor Eduardo Do qual Ele classificou Muito O trabalho Do Ervin Eu gostaria De completar Isso O Ervin Família Que eu acho Que todos nós Temos que Conhecê-lo Um pouco Desse Halander Que é ele Trabalhando Conhecê-lo Como Filho Como irmão E como marido E como pai Antes de tudo Eu queria dizer Uma coisa assim Que me marcou Muito Antes do Nascimento Do Ervin Eu era Simplesmente Um homem Quando ele Nasceu Eu me tornei Um pai Isso me fez Tornar outra Pessoa Fez com que Eu não Pensasse mais Só em mim Mas pensasse Em um outro Com o maior Amor que eu pudesse Dar a alguém Que é Você ter um filho Então eu pensei No futuro No presente De tudo aquilo Que a gente Poderia Fazer com que Essa pessoa Esse ser Que estava ali Tão indefeso Pudesse ter O acalento De que tudo Que ele precisasse A gente conseguisse fazer E Deus me fez Essa Essa Benção De ter Um filho E o filho Ervin Então eu queria Dizer a vocês O seguinte Basicamente Três coisas Não vou Adiantar muito No tempo O Ervin Ele não é Aquela pessoa Que te leva Presente Mas ele está Sempre presente Com a gente Sempre presente Como sendo Filho Como sendo Irmão Como sendo Pai Como sendo Esposo Esse presente Que ele dá Para nós Não é Aquele presente Do qual Ele vem Embrulhado Ele vem Com uma fita Ele vem Com o tempo Que ele se dedica A todos nós Ele vem Com a Certa Tranquilidade De dizer assim Eu estou aqui Então essa Presença Desse presente Faz com que eu Consiga ainda Dizer Uma coisa Muito Importante Doutor Ervin Seu sucesso É o meu sucesso Sua alegria É a minha alegria E sua felicidade É a minha realização Então quero dizer Ainda mais De tudo isso Que foi dito Eu consigo dizer Ainda uma coisa Muito importante Para mim Ele é meu Meu filho Papai te ama É chegando o momento Solene Da entrega Da medalha Tiradentes Ao doutor Ervin Kotrick Médico Psiquiatra Essa comenda Doutor É um reconhecimento Desta casa De leis Aos relevantes Serviços Prestados Em prol Do nosso estado Passo a palavra Agora Gostaria que Convidar o senhor Para levantar Para que o senhor Possa receber A sua O senhor O senhor O senhor O senhor Obrigado. Passo a palavra agora ao doutor Kotrick. Boa noite a todos. Obrigado mais uma vez ao deputado Anderson Moraes por dar essa honra, essa homenagem, não para mim, mas para a psiquiatria, dar uma luz a um tema que foi tanto, principalmente antes da pandemia, renegado, colocado em segundo plano, que a pandemia trouxe todo esse estrago, mas na psiquiatria ela trouxe uma luz. Porque a OMS, a Organização Mundial de Saúde, coloca que 25% dos transtornos mentais aumentaram na pós-pandemia. Se a gente pegar estatisticamente falando, 90% das pessoas que estão sentadas aqui têm algum sintoma importante da psiquiatria. E a maioria deles não sabe. Então, como é que a gente pensa em trazer uma informação no público geral? Internet, não tem outro jeito. Então, quando eu me vi recebendo os feedbacks negativos da população no geral, com medo do isolamento, perda familiares, eu tive a ideia. E aí, quando eu falo que o prêmio é nosso, cada um aqui tem o seu papel na jornada. Então, quando eu tive a ideia de montar na internet a nossa página, justamente buscando combater a desinformação e o preconceito, que é um lema que a gente leva muito, começou por vocês, pela minha base, pela minha família, pelos meus amigos, impulsionando, dando força. Uma coisa nova, tudo que é novo para a gente, já a gente fica inseguro, fica com medo. Está mais no meio da internet, onde a gente vê de tudo. E eu sempre fui ligado, como o doutor Eduardo falou, à pesquisa. Então, o nosso medo inicial era o quê? Será que é mais um marqueteiro que está aparecendo? Então, assim, desde o início a gente não abriu mão de estar junto da ciência dentro da seara da internet. Faço aqui também uma homenagem ao Tiago Pereira, nosso medalhista olímpico, que está em São Paulo. Ele foi nosso parceiro no projeto Série Saúde Mental, que foi o primeiro projeto do país na internet, onde a gente conseguiu, são mais de 50 lives desde a Covid, trazer artistas, atletas, influenciadores, para eles darem depoimentos que já tiveram alguma patologia da psiquiatria e nem por isso deixaram de ser pessoas de sucesso. Então, o primeiro passo para a gente conseguir acessar mais pessoas com a informação correta, acredito que veio desse projeto, Série Saúde Mental. Então, foi crescendo e eu acredito muito, vou contar uma história aqui do André daqui a pouquinho, que quando você se junta com pessoas boas, a corrente vai crescendo. Então, dali, a Associação Brasileira de Psiquiatria, faço aqui uma homenagem também ao nosso presidente, Antônio Geraldo, viu que o projeto era sério, conheceu o nosso trabalho, principalmente como pesquisador na LFRJ, e a gente começou a fazer as lives também dentro da própria Associação Brasileira de Psiquiatria. Tanto que o Congresso Brasileiro, em outubro, tem um aluno meu aqui, o doutor Renan, foi feito, no dia anterior do Congresso, eu, o nosso presidente da Associação Brasileira, e a Suzana Vieira, onde ela trouxe lá um depoimento em relação ao caso de violência doméstica que ela passou. E quando você vê pessoas do nosso dia a dia, no contexto nacional, a Gardena chegou, seja bem-vinda, Gardena. Quando a gente vê pessoas do cenário nacional dizendo que já teve uma patologia, posso citar um caso emblemático aqui do Giba, jogador do vôlei, três medalhas olímpicas, duas de prata e uma de ouro, quando você vê uma pessoa que é um símbolo de força física e mental, dizendo que já se tratou, a pessoa que está lá no interior do Estado, vendo um medalhista olímpico, dizendo abertamente que já teve uma patologia de psiquiatria, e nem por isso deixou de ser uma pessoa de sucesso, é um primeiro passo você quebrar o preconceito. Então, a OMS, ela pede, ela ordena que a sociedade se junte e faça investimento na prevenção, na promoção de saúde e no aumento de possibilidade de tratamento. A Adriana está aqui, Catarina, o irmão dela, o doutor Alexandre Kiep, na época era secretária estadual de saúde, no meio da pandemia, no começo, no final da pandemia, do meio para o final, fizemos uma live e eu fiz uma pergunta, secretário, com todos esses dados relacionados à piora da saúde mental, o que o governo, em geral, dependente de partido, tem feito? Resposta dele, nada. Por quê? Porque todo o dinheiro teria que ser investido na pandemia. Então, se aumentou 25% a nível mundial e não aumentou o acesso, onde vai essa população? Aí a gente pega os dados atuais. Dos 15 aos 29 anos, suicídio, infelizmente, é a terceira maior causa de morte do país. Só perde para se ter de carro e lesão corporal. Sendo o quê? Em torno de 70% dessas mortes, na hora do ato fatal, a vítima não estava em tratamento. Ou por falta de conhecimento, que aí entra o nosso trabalho de psicoeducação. A Gardena chegou aqui, faço uma homenagem a ela também, que abriu as portas para a psiquiatria dentro da TV aberta, foi o primeiro programa a fazer isso. Hoje a gente tem o nosso programa também na Rádio Melodia. Rádio Melodia, vamos falar de religião? Não, a psiquiatria não tem religião, ela é temporal. Como é que começa o nosso programa? São 358 mil pessoas ouvintes por minuto, é a maior rádio FM do Brasil. O programa começa assim. Pastor Leal do Carmo, foi vereador já aqui na Câmara também. Eu trouxe aqui o doutor É, porque toda essa ideia que tem a ver com falta de fé, ter depressão ou algo nesse sentido, eu quero que a partir da entrada dele aqui, que já tem mais ou menos uns seis meses, que todos os pastores que estão escutando entendam que isso é algo que não pode ser mais continuado. Então, isso é uma mudança de paradigma. Isso não existia antes. Foi avançando. O doutor Eduardo Limaneto, brilhante em relação a buscar maneiras de melhorar a saúde mental, não ficar em uma situação de folclore, de perfumaria, como a gente fala, comprou a ideia de a gente bater disso de frente, a doutora Francilene está aqui também, dentro do Ministério Público, onde a gente vem fazendo esse trabalho de psicoeducação, precisava fazer mais, por quê? Qual é o terceiro? O terceiro envolve aumentar o acesso. Mesmo o deputado Nelson Morales falou, a gente não pode ficar esperando o governo, cada um tem que fazer a sua parte. E aí foi quando, em relação ao André, eu vi o André, depois de anos, eu vi ele em um programa, na Multishow, que o Nóis Projeto apareceu. E aí eu falei assim, está com a Liv, minha esposa, falei assim, o André tem muito tempo que eu não vejo ele. Não deu uma semana, o André apareceu lá levando uma amiga no consultório. Falei, André, eu vi uma reportagem sua, eu não sabia que você tinha esse projeto. Eu queria contribuir, devolver para a sociedade que Deus tem dado, enfim. E começamos lá o projeto, na Cidade de Deus. Depois eu conheci o Claudinho. Cadê o Claudinho? O Claudinho também é outro anjo, assim como o André. É outro projeto social que a gente tem, Curicica, Kitchen Love Movement, que além dos atendimentos sociais, uma maneira que você tem de diminuir a violência doméstica é dar renda para a população. Trabalho lá brilhante do Claudio, de todas as pessoas ao redor, dou a crista aí também, é o quê? Dar curso de sobrancelha, curso de maquiagem, para tirar essa mulher da dependência financeira do homem, para que ela consiga, com essa renda, diminuir os casos de violência doméstica. Que não foi por conta de pandemia. Se a gente pegar o dado da pandemia, uma em cada quatro mulheres acima de 16 anos sofreu uma violência doméstica ou sexual, física ou sexual importante. Aí pensaram assim, porque está todo mundo em casa, enfim. Aumentou o divórcio. O que a última classificação botou? Aumentou para um a cada três. E a gente vê lá, né, Claudinho? Por quê? São mulheres negras, mulheres com baixa qualidade, com dois a três filhos, que dependem financeiramente do marido. Então, como é que vai sair disso? É só atendendo ela? Não, você tem que fazer algo para que ela consiga sair. Como é que essas meninas aqui da Cidade de Deus... Levantem aí, por favor, meninas. Salva de palmas para elas também. Como é que essas meninas vão conseguir um futuro melhor se são 20 vagas, e depois tem que entrar mais 20? O que a gente faz? Soma a força. Está aqui o André, está aqui meu pai, está aqui pessoas que somaram para criar um projeto chamado Futuro pela Educação. Por quê? Todo mês a gente vai lá, cobra o boletim, né, André? Para quê? Para tirar a possibilidade de entrar nessa violência doméstica, conseguir formar em direito, formar em enfermagem. Então, isso é um grãozinho de areia, a gente sabe disso. Mas a mensagem que eu quero passar é que se você tem essa boa intenção, se você realmente tem uma vontade de querer fazer algo a mais pela sociedade, está aqui o exemplo. Isso aqui não é meu, isso aqui é nosso. Quem falou, eu sempre coloco assim, você, a pessoa que se autoelogia, ela não é humilde, você vai falar de você mesmo. Então, a gente não está falando de erva, a gente está falando de um projeto que não existia antes da pandemia, que era conseguir trazer a psiquiatria, por exemplo, para onde a gente está aqui hoje. Ou seja, não existia, a Gardena está aqui, conversamos muito no início, não existia um programa de TV, não existia um programa dentro de uma rádio, dentro do jornal, o Jornal Dia também, que a gente ajuda lá com a Gardena, não existia isso, era tudo escondido. Como eu falei, a pandemia trouxe essa possibilidade, mas se não fosse cada um aqui me ajudando, inicialmente, como eu falei, os familiares me dando todo o apoio, porque, como eu falei, dá medo, você não está acostumado a fazer isso, você é médico, está no seu consultório, quando você fala assim, não, agora eu vou parar isso aqui e vou começar a fazer isso para ajudar as outras pessoas com aquilo que Deus me deu, que é falar de psiquiatria. Então, você precisa de estar com pessoas ao seu redor, porque ninguém faz nada sozinho. Então, fica o meu agradecimento a todos que estão presentes, todos que estão aqui, que a gente fez com muito carinho o convite, teve uma importância na trajetória, e essa medalha, deputado, pode ter certeza que vai nos dar ainda mais força, mais motivação para continuar lutando. Agradeço a todos, e, se você me permite, eu queria cantar um parabéns para minha avó, 22 de 2 de 2024, no 1924, nascia minha avó, pessoa que eu amo, que me ajudou a criar, que foi avó aqui de vários amigos meus aqui de Volta Redonda também. Uma salva de palmas para ela. Eu encerro, um beijo a todos, viu? Bom, antes do encerramento aqui, final, eu gostaria de... Doutor, eu não sei se o senhor sabe, mas não existe almoço grátis, não é? Não sei se o senhor já ouviu. Desde quando eu cheguei aqui no parlamento, em dia 1º de fevereiro de 2019, quem conhece a história da minha vida, a história da minha família, sabe que nós... que eu vivi dentro da minha casa, a partir do dia 19 de agosto de 1999, é um caso muito complicado, de uma pessoa muito especial na minha vida, que é a minha mãe, que é a pessoa que... Se a gente tem um alicerce de 10 andares aí, foi ela que fez... De 10 andares para baixo, foi ela que fez 9 na minha vida. E, por falta de informação, nós não tivemos condições, não é condições financeiras, não, é de informação mesmo, de cuidar de uma pessoa que, naquele momento, estava precisando tanto ter um carinho especial, uma ajuda de um doutor, assim como hoje o doutor... O doutor Cotri, que está aqui com a gente. E, desde quando eu entrei no mandato, eu já consegui ajudar a instituição hospitalar que salvou a minha mãe na ocasião, diversas outras entidades. E, confesso ao senhor, quando o seu pai veio conversar comigo para falar de você, doutor, eu tive a certeza de que o senhor seria papai do céu que haveria mandado aqui para a Assembleia Legislativa para que pudesse, de alguma forma, me orientar de qual maneira eu poderia, aqui dentro da Assembleia, a gente avançar com essa pauta, porém, eu não tinha informação, não tenho informação sobre como eu posso ajudar. Eu só tenho, hoje, a força de vontade que eu tenho absoluta certeza que eu quero ajudar essas pessoas. E, da mesma forma como o senhor, assim como eu li no texto, eu não quero fazer isso de forma que a gente depois vá cobrar fatura através de voto. Isso é uma coisa que eu preciso fazer na minha vida e que, a partir de hoje, eu quero dizer para o senhor que o senhor faz parte do nosso gabinete e eu quero que o senhor use o nosso gabinete para a pauta da maneira como o senhor achar que deve, não só o senhor, mas como o doutor Eduardo Lima, que está aqui, como o nosso amigo André. Eu acho que aqui a gente está entre pessoas que são muito chegadas ao senhor, mas eu quero aqui colocar à disposição a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, que eu tenho absoluta certeza que se essa casa aqui não ajudou mais ainda dentro dessa pauta, é porque falta para nós uma pessoa do gabarito do senhor para nos orientar de que forma nós devemos fazer. Muito obrigado pela presença de todos. Mas era importante eu dizer isso para o senhor e dizer que isso não é papo aqui de boca para fora, é papo de que nós precisamos. Na época da pandemia, a gente discutia muito dentro do gabinete e a gente sempre falou que a pandemia era uma coisa muito séria que estava acontecendo, não só no município do Rio de Janeiro, no Estado do Rio de Janeiro, mas como no mundo inteiro, mas sempre houve uma preocupação da parte do nosso gabinete do que seria a cabeça das pessoas ao passar disso tudo. E nós sabíamos que o número ele iria subir muito. E por falta de informação, talvez a Assembleia Legislativa, o Estado do Rio de Janeiro, não pôde ainda ajudar tantas pessoas da forma como deveria. E como o senhor mesmo disse, talvez através da internet a gente consiga chegar a tantos lugares que muitas das vezes a gente só não faz por falta de uma pequena estrutura que talvez a gente deveria pedir aqui ao Estado para fazer. Então, o senhor, a partir de hoje, faz parte da família do gabinete do deputado Anderson Moraes. Agradecer aqui em especial a senhora Gardênia Cavalcante, apresentadora do programa Vem Com A Gente. Deixa eu falar um palavrinho? Dá? Rapaz, a gente vai quebrar um protocolo que... Dá tempo? Não, então está bom. Cadê o Mauro? Olha aí, vai ali. E aí? É? Então, assim, finalizando, gostaria de agradecer a presença de todos e reiterar nosso respeito e admiração ao senhor. e aproveito para convidar, usando o nome do doutor Kotrick, em nome dele, convidar a todos vocês para um coquetel que será servido aqui fora do nosso auditório. Tenham todos uma boa noite e declaro encerrado esta sessão. Muito obrigado, gente. Aplausos. Legenda Adriana Zanotto